Olá, meu nome é Samé, eu tenho 27 anos, eu vim da Síria, Damasco, e eu morava num prejo, no meio da cidade, num apartamento, com meus pais e meus sete irmãos, e nós, como família, sempre fomos uma família unida. O meu passado no meu país é cheio de lembranças boas e legais. Na minha casa, eu gostava sempre de sentar na varanda, tomando café de manhã com a minha mãe, quando os meus irmãos não estiveram por aí, e a gente conversava, olhando para aquela paisagem linda, a gente esperava neve para descer na rua, para jogar neve um no outro, para fazer brincadeiras. No verão, a gente descia no jardim do prejo e a gente subia nas árvores para catar frutas, para a gente comer. Na Síria, eu estudava, eu fiz meu ensino fundamental, meu ensino médio, eu tinha acabado de entrar na faculdade, naquele período a guerra tinha começado. Eu saí da Síria bem jovem, saí com 18 anos, eu saí por conta da guerra, por não ser levado para o serviço militar, para não lutar na guerra. Eu saí em 2012, eu morei em outros países antes de vir aqui no Brasil, eu fui no Consolado Brasileiro, no Istambul, onde eu morava antes, e eu pedi, eu fiz a solicitação do vice, que foi entrevistado e depois foi aprovado. Eu vim aqui, eu entrei em 2015, eu lembro que meu primeiro moradia foi num hotel, era um momento meio difícil, porque eu não sabia a língua, eu não falava nada de português, eu fui para a mesquita e para encontrar um rapaz lá para me ajudar, para achar um emprego. Por sorte, eu consegui arrumar, através desse rapaz, um trabalho, e eu acabei trabalhando numa loja de imóveis de um cara árabe, que ele falava árabe, mas ele é nascido aqui no Brasil. E no meio desse tempo, eu acabei conhecendo novas pessoas, acabei conhecendo uma comunidade de refugiados em São Paulo, e no meio desse tempo, eu comecei a pensar em voltar para estudar, para continuar na faculdade. Então, eu comecei a procurar uma faculdade que oferece uma vaga para estrangeiro. Agora, eu acabei na Unicamp, no final, e pedi uma vaga de refugiado, e eu acabei sendo aprovado, e atualmente eu faço curso de odonto na Unicamp. E eu moro atualmente num kitnet universitário, e eu gosto daqui, eu gosto da cidade, gosto da faculdade. Sem dúvida, eu sinto falta dos meus pais, da minha família. Sinto saudade, às vezes, até do cheiro da minha cidade. A gente não tem, às vezes, uma escolha. A gente tem que deixar tudo isso para trás e olhar para frente, para que a vida continue e para que a gente consiga novas conquistas. A gente tem que deixar tudo isso para trás e olhar para trás e olhar para trás e olhar para trás e olhar para trás.